A imagem na paróquia mostra o amor que Santa Rita de Cássia dedicava a Jesus Cristo. Ela foi uma das poucas pessoas que viveram as chagas de Jesus. Santa Rita de Cássia foi uma religiosa, uma jovem, que desde a infância ela pensou em ser religiosa, mas na época em que ela viveu, em 1300, então não se tinha vontade própria, sobretudo as mulheres naquela época. E a família, então, arranjou um casamento para ela, mas mesmo assim ela, então, viveu o seu matrimônio. Ela, de qualquer forma, sendo sempre um espírito religioso, ela conseguiu a conversão do marido, porque o marido era um homem muito violento, pertencia a uma família muito influente ali da cidade de Cássia, que infelizmente também gerou muita violência do ponto de vista de posses, territórios, essas coisas. Ela conseguiu a conversão do marido com muita oração, porém a conversão do marido não bastou. Ele fez muitos inimigos, então, com o tempo, ele foi assassinado. Uma curiosidade que já começa na vida de Santa Rita é que ela, de tão cristã e de uma fé tão profunda, os dois filhos que ela teve desse casamento queriam vingar a morte do pai. E ela chegou a dizer e fazer uma oração, dizendo que ela preferia ver a morte dos filhos do que eles pecarem por vingança. Hoje, o município de Ananindeua possui uma paróquia na cidade de Nova 5, dedicada à Santa. Ela completa, este ano, 25 anos de história. Essa área toda, para você ter uma ideia, pertencia à paróquia de Santo Antônio no Coqueiro, hoje na atual, Mário Covas. E a paróquia, sendo muito extensa, 25 anos atrás, começou, então, a divisão dos territórios, a partir das comunidades que a paróquia possuía e que já tinha uma estrutura de paróquia para poder começar. Santa Rita foi pedido para se escolher o santo da nova paróquia, onde se iria, então, começar. E aí, então, Santa Rita surgiu com uma proposta, uma proposta já de alguns devotos que já existiam aqui na Cidade Nova. E, a partir dessa escolha, foi muito interessante, porque, de fato, já se acreditava, então, que a devoção a Santa Rita é uma das primeiras na Arquidiocese de Belém, que começa na paróquia de São José de Quiluz, com os padres agostinianos, porque Santa Rita é de casa da Agostiniana. Por isso, a devoção se propagou de uma tal forma que, se ela chegou até aqui à Cidade Nova, já se tem uma ideia, então, de que a devoção a Santa Rita não era somente de um lugar específico, mas já tinha se alargado. São muitos os trabalhos de evangelização e, mais ainda, as pessoas empenhadas para que todos possam conhecer a Palavra de Deus. Nós trabalhamos com jovens, da faixa de 15 a 29 anos, às vezes 30. A gente foca na formação cristã, pessoal e na ação social da nossa paróquia. A gente, tanto no atendimento a famílias, arrecadação de alimentos, batendo temas ao encontro aos sábados, à noite e nas diversas comunidades que nós temos. Uma paróquia grande e cheia de bons frutos, que, em breve, deve ser levada a santuário. É uma paróquia que é dedicada à Santa Rita. Você que é devoto de Santa Rita, de repente, não sabe que na Cidade Nova 5, então, existe uma paróquia dedicada à Santa Rita. Nós estamos tendo a alegria também de nos preparar para, futuramente, receber o título de santuário na paróquia. Se você quiser vir visitar também a relíquia de Santa Rita, nós temos uma relíquia de Santa Rita de Cássia, que é uma relíquia primária que foi extraída do corpo mesmo de Santa Rita. Então, você que é devoto de Santa Rita e quiser vir nos visitar, nós já estamos aqui, de portas abertas, para acolher cada um de vocês. Mas não são apenas alegrias. Os desafios são tão grandes quanto as dimensões que a paróquia alcança. O grande desafio hoje, eu penso, é aquele de podermos sempre manter a comunhão e a fraternidade. Não só na realidade de Santa Rita. Veja que Santa Rita, hoje, como paróquia, ela é a expressão de uma realidade que nós encontramos em qualquer ambiente humano de convivência, onde você realmente precisa se esforçar para poder manter essa unidade, valorizando aquilo que cada um tem de uma forma específica e não anulando. Quando eu não encontro, por exemplo, algo que não me agrada ou que me agrada na pessoa, não significa que eu devo ou excluí-la ou totalmente acolhê-la e assim por diante. Ou seja, é de fato o desafio realmente de poder manter todas essas harmonias, essa fraternidade e comunhão. Pessoas diferentes conseguem se unir em prol de algo maior. E no dia 22 é celebrado o Dia de Santa Rita. Com alegria, todos buscam contribuir para que essa grande festa aconteça. A nossa programação, ela é, na verdade, feita bem antes. Nós estamos, inclusive, aqui já com o folder da programação, onde consta toda... Porque nós temos uma parte, que é a parte do arraial e a parte litúrgica. Onde, na parte litúrgica, os padres, esse ano, inclusive, por causa do Jubileu de Prata, o padre André resolveu que muitos padres que já passaram pela paróquia, seminaristas, né? Eles vão, eles foram convidadas e, graças a Deus, aceitaram. E as missas, então, da festividade serão presididas por eles, né? Menos de 22, né? Que é o Dom Alberto, que celebra. Que é o Dom Alberto, que é o Dom Alberto, que é o Dom Alberto.